Olá pessoal, tudo bem com vocês? Shalom a todos, muito obrigado pela presença de vocês aqui no canal. Hoje nós vamos comentar um pouquinho dessa matéria publicada pelo Olhar Digital que diz o seguinte, se os alienígenas existem, um cientista quis saber onde eles estão. Matéria publicada no dia 3 de 6 de 2022, ou seja, uma matéria bastante recente, tá pessoal? Mas antes da gente entrar aí na matéria que vai ser abordada hoje aqui no canal, eu peço por gentileza, se você chegou aqui pela recomendação do Yutoba, logicamente seja muito bem-vindo, se inscreva no canal, ative todas as notificações, né? E fique à vontade, tá pessoal? E se você já está há um bom tempo aqui com a gente nessa caminhada, como de costume, é rápido, é fácil, verifique a inscrição de vocês, vai lá no sininho e veja se todas as notificações estão ativadas, como eu falei ali atrás, se gostou do conteúdo, deixe o seu like, não gostou, deixe o seu dislike aí também, faça como você achar melhor. E aí por gentileza, compartilhe aí nos grupos de WhatsApp, Telegram, nas redes sociais, com o máximo de pessoas que vocês puderem, pessoal, por favor, e assistam esse vídeo até o final, para que vocês possam aí absorver todos os conteúdos que nós vamos estar passando hoje aqui. É lógico, se vocês entenderem aí, ah Gustavo, eu não concordei com esse conteúdo, descarta e retenha aquilo somente que é bom para você. Beleza? E deixe seu feedback, Gustavo, você tem que melhorar isso, Gustavo, você tem que acrescentar isso, e a gente vai tentando melhorar aí e agregando também conhecimento junto com vocês, porque, como eu sempre falo aqui no canal, o Gustavo não é o dono da verdade, sempre façam suas pesquisas independentes, beleza? E a Bíblia, a palavra, ela é a verdade absoluta. Ela sempre vai nos manter em retidão com o Pai e no seu caminho, que é a verdade. Beleza, pessoal? E vai ser o nosso filtro, tá bom? Beleza? Vamos ao que interessa, vamos lá. Muito já se especulou a respeito da existência de seres alienígenas. No fim do mês passado, por exemplo, um pesquisador espanhol publicou um artigo no qual afirma que os extraterrestres não só existem, como são malignos. Eu postei esse vídeo aqui no canal, tá galera? Já um astrofísico dos Estados Unidos não dá essa certeza, mas garante saber exatamente onde eles vivem, caso sejam reais. Então assim, você vê que os caras, ao invés de investir essa ciência aqui no nosso plano físico, neste mundo físico, para tentar achar pessoas que estão desaparecidas, vocês sabem do que eu estou falando. Eles querem achar outros seres de outros planetas, de outras galáxias, de outros universos. Cara, isso é um absurdo, pessoal. Vocês entendem que essa ciência não é a ciência que o Pai deixou para mim e para você? Isso é uma pseudociência corrompida. Isso é uma farmáquia. Isso não vem do Pai. Vocês estão entendendo, pessoal? Aí eles colocam aqui, sei lá, uma tecnologia, parece até aquela estrela daquele filme Star Wars, né cara? É sempre a ficção imitando a realidade, né pessoal? Então eu sempre falo aqui no canal, essa galera que está aí condicionando todo esse engano maligno, a gente sabe que esses seres são demônios, são entidades malignas, pessoal, que já estão aqui, mas eles precisam criar todo esse universo fictício através de séries, de filmes, né? E a ciência, os governos dando ênfase, dando importância. A gente vê o sistema religioso através do Chiquinho e a gente vê esse sistema científico agora dando ênfase, né pessoal? Eu já falei aqui no canal que, por exemplo, existem pessoas no meio evangélico, né? Eu já até debati com essas pessoas falando, meu, você está ficando doido, cara? O Criador, é só você interpretar corretamente Gênesis, ele fala no singular, ele cria esse mundo no singular, é somente esse mundo estacionário, plano, que está protegido por um domo, que só entra alguma coisa nesse domo com a permissão do Criador, ou sai alguma coisa desse domo com a permissão do Pai. Não tem como existir outros mundos, outros planetas, outros universos, outros sistemas solares, sei lá, cara. Não tem como. E você vê que a ciência e o governo está dando mais ênfase a essa questão alienígena. O Chiquinho falando que quer se encontrar aí com esses seres, sempre fala aqui no canal, sempre estou falando aqui no canal, vejo outros irmãos de batalha falando aqui também no YouTube, só que, meu, poucas pessoas estão, cara, estão entendendo a mensagem. A gente vê canais, cara, que tem, assim, o número aí de inscritos, cara, gigantesco, propagando aí que tem uma cidade lá no meio da Amazônia, e etc., que o Messias faz parte de 49 raças alienígenas, que ele não se sacrificou por mim, por você, não é desse jeito que está dentro da Bíblia. Meu, os caras levando muitas pessoas ao engano. E como eu falei pra vocês ali atrás, tem uma galera aí, cara, do meio evangélico, aí eles pegam aí uma questão ali, dentro das escrituras, que fala ali, ah, na casa de meu pai tem muitas moradas. Meu, não tem nada a ver com planetas, com seres de outros planetas. Cara, isso é um absurdo. Essa galera está fazendo com que as pessoas se desviem aí da verdade. estão apostatando as pessoas da sua fé. Vocês entendem, pessoal? Então, assim, ah, Gustavo, eu estou cansado, eu não quero mais falar pra essas pessoas, simplesmente eu vou cruzar os meus braços e vou deixar o jeito que está. Meu, você vê que as pessoas que estão lendo as escrituras, elas estão enganando as pessoas, elas estão utilizando a palavra do pai, a Bíblia, pra enganar as pessoas. E aí eu vou ficar de braços cruzados? Vocês entendem que... Cara, é lógico, eu sempre falei isso aqui no canal. Né? Sempre falei aqui no canal. Primeiramente, você tem que se fortalecer espiritualmente. Como você faz isso? Com a palavra, com a Bíblia, com as escrituras. Depois, você tem que entender o que está acontecendo, quais são os movimentos que estão sendo levantados aí por essa mídia, por essa pseudociência, pelo sistema religioso, pelo sistema político. Correto? Quando você, lógico, quando você dá prioridade ali pro pai, pro Criador, pra Yahoshua Hamashia, pra Jesus Cristo, ele, né, logicamente, vai acrescentar na sua vida aquilo que é necessário. Ou seja, as demais coisas serão acrescentadas. Quando você começar a buscar, né, primeiramente o pai, com certeza ele vai te dar entendimento, sabedoria, pra que você possa entender as coisas que estão acontecendo nesse mundo pessoal. Então, não é só você lá, meu, como eu falei pra vocês, a Bíblia, ela é a verdade absoluta, ela tem que ser prioridade. Só que a gente tem que vir aqui e também se informar e entender o que está acontecendo no mundo pra que você e eu também não caiamos aí nesses enganos. Vocês estão entendendo, pessoal? É como eu falei pra vocês, tem pessoas ali que, cara, todos os dias estão lendo a palavra, a Bíblia, só que elas estão conciliando a palavra do pai com essa pseudociência. Elas estão acreditando nesse engano. Elas acham que esses seres de outros universos, eles existem. Vocês estão entendendo? Então, assim, cara, eu não gosto de generalizar, mas quando você acredita nessa pseudociência, nessa ciência que muitos dizem aí, principalmente no meio evangélico, ah, Deus capacitou, né? Quando você, infelizmente, acredita nessa pseudociência, cara, aquilo que eu falo, automaticamente você vai dar credibilidade pra esse tipo de informação que nós estamos vendo aqui hoje. Vocês estão entendendo? não são todos. Eu conheço pessoas que acreditam na bola e não dão ênfase e não retém esse tipo de informação maligna que está levando muitas pessoas ao engano, que nem muitos canais aqui no YouTube. Não come carne que fala da Bíblia, tá? A Amazônia é a Terra Prometida, é Israel, os índios aí eles são o povo israelita, o povo remanescente. Toma cuidado, pessoal. Toma cuidado. Ah, então assim, não que os índios ali talvez alguma descendência, né? A gente não pode dar certeza, mas, cara, falar que especificamente os índios ali, né, só um povo é os remanescentes, cara, ou falar que o povo ou os indígenas brasileiros eles são remanescentes ali do povo hebreu o original, meu, é um absurdo. Vocês estão entendendo, pessoal? Esse povo ele está espalhado os remanescentes da casa de Israel, meu, os israelitas, os verdadeiros, os genuínos, né, eles estão espalhados no mundo todo. Então, tomem cuidado, pessoal, pessoas que se dizem entendedoras da palavra estão caindo nesses enganos aqui e em muitos outros. Estão distorcendo toda a palavra do pai. é, cara, isso, isso, isso aí é um absurdo. É lamentável, cara, é lamentável, pessoal. Então, assim, tomem bastante cuidado, cuidado, gente, cuidado, porque pessoas, como eu falei pra vocês, que se dizem entendedores da palavra estão caindo nesse engano, né, principalmente quando eles começam, ah, a sociedade astronômica e etc, a gente vê, né, canais aí, a gente vê também sites, é, páginas das mídias oficiais, dando ênfase aí pra esse engano, e as pessoas vão acreditar, porque elas estão alinhadas, elas acreditam aí nessa pseudociência, a ciência do, 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 do Deus capacitou, né, principalmente aí no meio evangélico, tá, pessoal, principalmente, né, então, assim, cara, é lamentável, nem vou ler toda a matéria, mas vocês veem aí, ó, que a todo instante, ó, e a cientista dali, e cientista daqui, é aquele mesmo, é aquele mesmo povinho ali, que está ali fazendo com que você seja, seja submetido, submetido, né, a todas as imposições aí, que estão, né, ocorrendo no mundo todo, e já ocorreram bem mais forte aí, há dois anos atrás, é esse mesmo povinho, tá, que muitas pessoas estão caindo nesse engano, tá, pessoal, mas assim, é lamentável, né, lamentável, toda essa situação, né, e ele fala aqui, ó, só pra vocês terem uma ideia, ele fala aqui, como que ele chega a essa conclusão, ó, então os alienígenas habitam, é, é, habitam estrelas, e não, né, planetas, eu quis dizer que a maioria dos alienígenas, eles estão perto aí de estrelas, se não me engano, é, estrelas anãs, aqui, ó, anãs brancas, ele fala, é a pesquisa dele, né, ó, sendo assim, só pra gente concluir aqui, bem rapidinho, ficar na superfície de um planeta, não é uma opção viável, olha só a pilha dos caras, a longo prazo, forçando seus possíveis habitantes, a procurar outro sistema, para chamar de lar, ou construir uma série de habitats, que colhem a radiação, da anã branca, remanescente, para a Zuckerman, né, que é o, o, o inteligentão aí, né, que está falando que existe vida alienígena, e ele sabe onde está essas vidas, né, parece improvável que uma civilização alienígena escolha passar pelo trabalho de viajar para uma nova estrela, para construir uma esfera, cara, olha a pira, meu, né, esfera de Dizon, portanto, eles só devem construir essas mega estruturas em torno de suas estrelas de origem, que posteriormente se transformarão em anãs brancas, cara, que pira é essa? É tipo aquela estrela lá do filme Star Wars, você vê que tudo leva, né, um pouquinho, tudo tem uma ligação, a primeira coisa quando você vê essa, 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 essa estrela aqui, essa esfera, né, você lembra, eu lembrei ali do filme Star Wars, pelo menos eu, né, ó, olha aqui, ó, civilizações extraterrestres viveram em esferas de Dizon, construídas ao redor de estrelas anãs brancas, é o que defende um pesquisador norte-americano, cara, um absurdo, aí você vê que a maioria das pessoas, né, e os sites oficiais, porque esse site aqui, o Olhar Digital, não é pouca coisa não, tá, ok, eles pegam, na verdade, essa informação aqui, e eles estão resumindo aí, né, do, do artigo, da informação original, tá, pessoal, mas você vê que é uma pira muito louca, seres, né, que tem estrelas, né, sei lá, esferas de Dizon, né, é uma estrela, né, cara, sei lá, artificial, né, sei lá, cara, meu, é uma pira muito louca, é algo ali que, que você vê assim, meu, que não, não tem como isso tá no mundo da TP, não tem como, como isso estar, no, nesse reino plano, mano, quando a gente entende que nós somos proteínas, exigidos aí por um domo, cara, não tem como isso acontecer, não tem essas pilas de outros mundos, toda essa pseudociência, essa farmacéia, cara, ela cai por terra, tudo que você aprendeu no colégio, nas faculdades, sei lá, cai por terra, cai por terra, toda essa pseudociência, a teoria do evolucionismo, tudo, cara, tudo que te enganou por muito tempo, cai por terra, então assim, sempre que tiver essas matérias aqui, cara, eu vou estar postando no canal, porque assim, a gente está vendo muitas pessoas, se perderem aí, sobre essa questão alienígenas, tá, muitas pessoas, então quando você, começa, a achar, que o universo é vasto, você vê que uma coisa vai levando a outra, os caras tentam até pegar, versículos bíblicos, ah, porque, vou preparar, muitas outras moradas, porque na casa do meu pai, tem muitas moradas, eu não lembro, qual é o versículo específico, mas, pesquisem aí, tem pessoas que estão usando essa questão, é um absurdo, gente, é um absurdo, e você vê ali que, é, o chiquinho, está condicionando toda essa questão, né, essa parte religiosa, que vai impactar muitas pessoas, quando esses seres malignos, esses demônios, essas entidades malignas aí, é, se apresentarem ao mundo, né, a gente vê a ciência, a ciência, dando ênfase, né, canais aí, como eu falei pra vocês, enormes, tem referência aí, referência, entre aspas, no mundo todo, CNN, G1, UOL, BBC News, cara, e as pessoas, abraçando essa narrativa, assinando embaixo, dando legalidade, entendedores da Bíblia, pessoas distorcendo as escrituras, aí simplesmente, né, vou chegar aqui, ó, vou cruzar os meus braços, vou ver todo esse engano maligno, né, e vou cruzar os meus braços, simplesmente eu vou ficar aqui parado, sem fazer absolutamente nada, lógico que não, gente, vocês também, né, se, se tiverem aí pessoas próximas, que estão caindo nesse engano, fala, se não aceitar, ok, beleza, mas a sua parte você fez, né, e a gente não pode, simplesmente ficar aí, de braços cruzados, sentar ali, e ficar, assim ó, parado, né, e deixar as pessoas caírem no engano, ah, mas não adianta mais, porque as pessoas, não, adianta sim, a gente não pode, como eu sempre falo aqui no canal, e sempre vou falar, nós não podemos ser egoístas, um dia uma pessoa se disponibilizou, pra mim e pra você, ela não desistiu de você, ela não desistiu de mim, ela falou ali, sei lá, de dez pessoas, nove, nove pessoas zombaram da cara dela, mas você aceitou a informação vinda dessa pessoa, você fez valer a pena ela continuar, eu fiz ela valer a pena continuar, lógico, tudo pra honra e glória do Criador, então a gente não pode desistir das outras pessoas, devemos dar prioridade, como eu sempre falo aqui no canal, pras escrituras, pra palavra, do pai, nos fortalecer espiritualmente, como a gente faz isso? Lendo a bíblia, lendo as escrituras, no meu entendimento, pra você entender, algumas coisas que não são explicáveis, nesse plano físico, por essa pseudociência, ou até mesmo por pessoas honestas, você tem que estar com a bíblia, estar com a palavra, certo? Primeiramente, se fortaleça espiritualmente, essa é a primeira questão, e depois ali você vai se informando, desses enganos aqui, que estão sendo propagados no mundo, beleza pessoal? Galera, era isso que eu queria passar hoje pra vocês, muito obrigado a todos que nos ajudaram, e ficaram até o final, gratidão pela vida de vocês, e sempre falo aqui, que tudo que acontece, não só aqui no canal no YouTube, como também lá no Telegram, é tudo pra honra e glória do pai, e ele vai nos permitir, levar essas informações, até assim, sei lá, quando for a vontade dele, só ele sabe o dia e a hora, que nós devemos parar, tá bom pessoal? Mas era isso, acesse nossos canais aí na descrição, do vídeo, dessa estreia, o nosso grupo de interação, acessem os links dos cursos, que eu estou recomendando aí pra vocês, também acessem aí, se você tiver interesse, se tiver condições, a nossa área ali de membros, ou seja, apoiador ali do canal, e independentemente, se você optar por ser apoiador do canal, você tem acesso, independente se você ser ou não, tá? apoiador aqui do canal, você tem acesso, a todos os conteúdos, eu não, não sou contra, né meu, cada um, mas assim, no meu entendimento, eu acho que, as informações, elas não devem ser cobradas, principalmente, das escrituras da palavra, né, e qualquer outro tipo de informação, né, então assim, é o meu entendimento, tá? Principalmente, nesses tempos que nós, estamos vivendo, e que muitas pessoas, tem dificuldade ali, pra, pra comprar alguma coisa, então essas informações aqui, elas devem estar disponíveis, ou qualquer outro tipo de informação, elas devem estar disponíveis aí, pra todos, tá bom pessoal? Beleza? Era isso, um forte abraço a todos, xalão, e até mais meus irmãos.